Louie Mary, precisamos consertá-lo Mas o dano sofrido é irreparável Precisamos trocá-lo, isso não é o que eu quero Mas se é isso que você quer, venha pro duelo Eu ainda sou jovem, talvez porque você nasceu Desde que isso me doa, pode ficar com ele Precisamos entender o que está acontecendo Porque a Robin foi levada pelo governo Vão se invadirem no eslobe, ninguém me para Guia esse caldo, segunda marcha Robin, diga a sua vontade verdadeira Sonic, guia de fogo nessa bandeira Diga quem você quer viver Coste o que nos custar, iremos salvar você Se isso for por um amigo Eu faço do mundo o meu inimigo Sip, nine, venha hop, ilude Reencare, frente a frente, ilude Não tenho forças pra me levantar Mas eu só pedi pra eu continuar Não posso me deixar cair Depois de tudo que a gente passou Como, como não? Chega o capo, acabou